Hoje minha fantasia é como tirar dinheiro de outra coisa Se fantasiou de barraca do beijo No carnaval com uma placa no peito E os mano pagando pra pegar baba Feita idiota na fila Um real por um selinho e cinco conto no beijo de língua Uma troca de saliva Ali de tabela Até faziam rodízio na fila Pagavam de novo só pra beijar ela Imagina o orgulho do pai e a mãe vendo a filha fazendo isso Rodando na boca de um monte de macho Apontou de pegar uma herpes sapinho Caraca, um beijo de língua Tava cobrando cinco reais Imagina por cinquenta quanto O que a garota não faz? E um monte de babaca Ali se achando o todo Numa fila gastando dinheiro Pra pegar, babar um do outro Nem sei quem é pior nessa aí Se é os cara ou essa garota Até porque a atitude de ambos É totalmente escrota Ei, olha a futura esposa de alguém aí Atendendo uma fila E vai virar conservadora Quando tiver beirando uns trinta E tem um monte de mulher Falando que isso é empreendedorismo Mas conheço como prostituta As mulheres que fazem isso Quatrocentos reais com os beijos É o total que saiu faturando Tomará que ao menos pros remédios Deu pra moçar tá comprando Tchau 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 Tchau